Olá povo de Deus, você já viu pessoas que dizem assim Comigo é tudo sério, é na verdade, eu gosto da verdade e eu falo a verdade Parece bonito, não é? Mas não é São pessoas arrogantes, pessoas prepotentes Pessoas que na verdade estão preocupados com a verdade dos outros Eles gostam da verdade dos outros Mas são pessoas que nunca estão preocupados com a sua própria verdade Estão sim preocupados em expor a verdade dos outros A palavra de Deus nos ensina que em casos como este É preciso a gente ficar atento sim, amar a verdade, procurar a verdade Mas nunca expor as falhas dos outros Por quê? Porque nosso telhado também é de vidro Todos pecam e longe estão da glória de Deus Tiago diz na sua carta que todos nós tropeçamos em muitas coisas Somos carentes, dependentes totalmente da graça de Deus Deus abençoe vocês, até o próximo momento